O Horácio Magalhães é um homem que sabe tudo de Copacabana, você tem obrigação de saber mesmo? Não, não tem obrigação de saber, né? Mas a gente procura fazer o que eu chamo, brinco de dever de casa. Eu acho que na medida que você dispõe a ser uma liderança comunitária, de ser um líder comunitário, você tem que procurar conhecer o seu bairro, saber as reais necessidades do bairro, as características, os anseios da população. Eu acho que esse é um pouco o papel do líder comunitário, então a gente procura fazer o dever de casa. Bom, nosso bairro tem problemas e tem lucros, né? Tem mais problemas ou mais lucros? Não, eu diria que o saldo é positivo. O bairro é um bairro muito bom, é um bairro excelente para se viver, é um bairro rico em serviços, praticamente não precisa sair daqui para quase nada, entendeu? Então, de uma maneira geral, o saldo é positivo. O bairro é muito bom, é um bairro muito bom, ótimo para se viver. Agora, passando as festas, ouvindo as festas, vêm grandes eventos nas praias. As pessoas sempre reclamam, né? Os moradores do barulho, do quiosque. Isso te aborrece? Não, sem dúvida nenhuma. Essa semana mesmo eu recebi algumas reclamações sobre barulho, sobre eventos ocorrentes, utilização principalmente de amplificadores e música nos quiosques. O grande desafio é você chegar a um denominador comum. O bairro é um bairro turístico, é um bairro que tem uma alta concentração hoteleira, nós temos mais de 50 hotéis. Então, o grande desafio é exatamente como isso acontecer e o bairro continuar sem perder a sua característica como bairro residencial. As pessoas vieram morar aqui, optaram por residir em Copacabana, adquiriram seus imóveis, às vezes até com dificuldade, e elas têm o direito de conseguir, de poder viver aqui com certa tranquilidade. Então, o grande desafio é você chegar a um denominador comum para que esses eventos possam continuar acontecendo, mas, por outro lado, o morador também tem assegurado o seu direito a ter o seu sossego, a poder viver tranquilamente. Esta mulher eficiente, que faz um trabalho lindo com a terceira idade, nossa delegada Catarina Noble, que trabalha em Copacabana. Jornal Zona Sul, o que é para você? Ah, o Jornal Zona Sul é uma maravilha, não é? É um dos meios de comunicação muito importantes que podemos contar aqui no nosso bairro, o nosso bairro tão voltado para as pessoas da terceira idade. Então, ver o jornal completar aqui um ano de vida à frente do nosso Salles, não é? A pessoa também muito voltada, comprometida com a causa. Então, é muito bom. E ver todos aqui, esta noite, é muito maravilhoso, não é? Vamos agradecer a Deus este momento esplêndido. Você tem um espaço bem no centro de Copacabana, perto do metrô, e é um trabalho lindo, é aquele trabalho que você faz. Tem gente que tem aula de dança, aula de canto, eu estou sabendo. Continua com essa eficiência toda? Ah, continuamos, né? Porque as pessoas, a gente não faz nada sozinho, é tudo produto de uma equipe. Então, eu penso que não basta só a gente ter na área da segurança pública, né? Uma política voltada para o enfrentamento à violência, que infelizmente a gente sabe que existe. Então, a gente procura ofertar para as pessoas também alguma coisa mais lúdica lá na delegacia. Então, a gente tem realmente a aula de dança, a gente tem a aula de inglês, a gente tem a aula de crochê, a gente tem o cine pipoca, enfim, tudo isso para que as pessoas se sintam bem lá naquele espaço. Delegado Márcio, delegado de Copacabana e do Leme, presente aqui na festa do Jornal Zona Sul. Para você, quem é o Jornal Zona Sul? O que representa o Jornal Zona Sul? Ah, eu acho que o Jornal Zona Sul é essencial aqui para o bairro de Copacabana e para o Leme. Na verdade, é um meio de comunicação diferenciado que nós temos aqui. A gente sabe que os jornais de grande circulação, eles analisam situações em diferentes bairros. E você ter um jornal que possa analisar individualmente os casos só de Copacabana, divulgando para as pessoas os fatos que são extremamente importantes, eu acho que para o bairro é extremamente considerável. Então, o senhor Salles aí, que é o presidente do jornal, ele criou uma ideia fantástica de até os delegados, o comandante do Batarões de todo o jornal, dar notícias para as pessoas do bairro sobre fatos que estão ocorrendo, justamente para se fazer prevenção sobre futuros fatos que possam acontecer. Isso tem ajudado, a gente tem que realmente ter um meio próximo das pessoas, de viabilizar que a nossa informação numa delegacia possa chegar para as pessoas para evitar que, por exemplo, elas caiam num crime. Como nós temos aqui em Copacabana um número considerável de idosos, o bairro que tem mais idosos no Rio de Janeiro, e propenso, por causa disso, a serem vítimas de crimes como esterionato, furto, eu acho que quando as autoridades policiais podem usar do jornal como meio de fornecer dicas preventivas, isso evita que lá na frente possa acontecer alguma coisa. Então, o jornal tem auxiliado muito, no caso a delegacia, a servir como um meio de comunicação para a população. Obrigado, delegado, mesmo por ser gente carioca. Com certeza, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Música Música Assim acabamos esse grande jantar, uma festa, uma festa de autoridades, uma festa de representantes do bairro de Copacabana. Afinal, o Jornal da Zona Sul abrange bem Copacabana e os bairros adjacentes. E seu mestre, Salles Carneiro. Gente Carioca esteve presente. Gente Carioca está sempre onde acontece a notícia. Gente Carioca é um must do Rio de Janeiro. Música E agora, ladies e gentlemen, madame Sie, os nossos comerciais. Sem eles não podemos viver. Música Música Super Vídeo Produtora Música Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas de reportagem Música Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional Música Música 22671634 22476017 Super Vídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Você está assistindo Gente Carioca Continue plugado na gente Música